Olá, seja bem-vindo à primeira aula deste curso. Nesta primeira aula, eu vou te ensinar a fazer a instalação do WordPress em uma hospedagem gratuita. Então, você não vai precisar contratar hospedagem, registrar domínio, nem fazer a instalação na sua máquina, ok? Vai ser online e 100% gratuita a instalação do nosso WordPress. Se você já trabalha com criação de websites, tem sua hospedagem, seu domínio, você pode estar instalando o WordPress aí também. Então, aqui embaixo no vídeo, eu vou deixar o link dessa hospedagem. Então, você vai clicar no link e vai entrar aqui neste website comigo, beleza? Você vai clicar aqui na bandeirinha, caso não esteja em português, você vai adicionar aqui o idioma como português. E a gente vai clicar aqui neste botão, inscrição grátis, ok? Então, aqui embaixo, no primeiro lateral, tem inscrição gratuita. A gente vai colocar aqui o e-mail, deixa eu colocar aqui o e-mail, um gmail, para a gente trabalhar com o gmail. Então, está aqui marcos.swagencia.gmail.com Aqui você vai criar uma senha, tá? Então, eu vou criar uma senha aqui para mim. Você vai criar uma senha para você. Salva essa senha aí no bloco de notas ou na sua agenda, beleza? Aqui no nome do site, eu vou colocar loja virtual. Você pode estar colocando também a loja virtual, ou você pode colocar o nome da loja virtual que você quer criar aí, quer desenvolver, beleza? Então, está aqui o meu e-mail, criei uma senha e coloquei o título do site. Próximo passo é clicar aqui em hospedagem gratuita. Então, eu vou clicar aqui. A gente vai ser redirecionado para uma tela com uma mensagem que a gente já pode criar um site, beleza? Então, a gente foi redirecionado aqui para esta tela. Legal, aqui está a sua lista de sites. Então, no caso, não tem nenhum site ainda. A gente tem a opção de adicionar aqui, instalar o WordPress. Então, eu vou clicar aqui no sinal de mais. Ele vai falar, é necessário você confirmar no e-mail. Então, eu vou abrir meu e-mail. Então, está aqui, ele mandou o e-mail para mim, para me confirmar. Então, você vai abrir o seu e-mail. Vai clicar aqui, clique aqui para verificar seu e-mail, ok? Então, a gente vai clicar aqui. Ele vai validar o e-mail e a gente vai ter acesso à sua hospedagem gratuita. Beleza, pessoal. Ele deu aqui o e-mail verificado. Agora sim, a gente já fez o cadastro. A gente já recebeu o e-mail lá da hospedagem gratuita. A gente clicou e a gente verificou. Então, ele deu a mensagem e o e-mail verificado. Agora sim, a gente vai poder fazer a instalação do WordPress, para que a gente possa, de fato, começar a criação do nosso projeto. Beleza? Então, eu vou clicar aqui em crie seu primeiro site. Beleza, ele vai abrir essa opção aqui para a gente estar selecionando. E está em inglês, não se preocupe se você não sabe inglês. Você apenas vai abrir aqui e vai clicar aqui em Website Development. Beleza? Então, aqui você vai clicar nessa opção e vai clicar em Próximo, ok? Então, ele deu a opção aqui para a gente criar um novo site. Então, aqui o nome do site é opcional, porém a senha não é opcional. Então, ele está carregando para a gente aqui. Perfeito, pessoal. Ele deu aqui a mensagem de ok. Então, eu vou clicar aqui em Atualizar Senha para ficar salvo a minha senha. E agora, a gente tem aqui a opção de adicionar o nosso WordPress. Então, está aqui. Construir um Website, definir local na web, gerenciador de arquivos, gerenciar banco de dados, gerenciar e-mail. E aqui é código aberto, aqui é a loja web. Configurações. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai clicar aqui em Construir Website, beleza? Então, a gente vai estar construindo um website e a gente vai estar utilizando o WordPress aí. Seja para construir nosso blog, nosso website ou a nossa loja virtual, beleza? Então, você vai instalar aqui o WordPress. Então, ele vai dar essa mensagem aqui. Instalar no WordPress. Então, ele vai abrir essa caixinha. Aqui, pessoal, é o admin do seu site, ok? Então, deixa eu colocar aqui o admin de loja. Deixa eu criar aqui um password. Aqui, lembrando novamente, é o login do seu WordPress. Então, preste atenção aqui nos dados que você vai colocar para você não perder esses dados. Salva aí no blog de notas ou na sua agenda. Então, aqui ele vai dar a opção de URL para a gente. Então, está uma URL em inglês aqui. Deixa eu mudar aqui para português. Deixa eu achar aqui português. Então, ele não tem a opção aqui de português Brasil. Ele tem essa opção aqui português. Então, eu vou selecionar aqui essa opção. E a gente vai estar trabalhando com essa opção aqui de idioma, ok? Então, eu vou clicar em instalar. Clicar aqui em salvar. Ótimo, nós estamos instalando o WordPress para você. Então, ele vai ficar com a barrinha de upload. A gente vai aguardar alguns segundinhos aí. Perfeito, pessoal. Ele deu uma mensagem aqui. Parabéns. Está tudo pronto. Seu WordPress está pronto para a configuração. Beleza? Então, aqui a gente acabou de se registrar na hospedagem gratuita. Fez aí a confirmação do nosso e-mail. E a gente fez a instalação do WordPress. Então, tudo pronto. Agora, a gente vai clicar aqui em continuar. Ele vai abrir aqui numa nova aba para a gente. A seção de login do nosso site. Então, você vai adicionar aqui o nome do seu usuário e a senha que você salvou. Agora há pouco na instalação do WordPress. Então, está aqui o meu login e a loja e a minha senha está aqui. Clicar aqui em iniciar sessão. Então, a gente vai estar fazendo o primeiro login no nosso site WordPress. Perfeito, pessoal. Clica aqui em salvar. Então, a gente acabou de fazer o nosso login no site WordPress. Então, você pode fechar essa mensagem aqui. Toda vez que ela abrir, você pode fechar também. Ok? O nome do meu site aqui ficou sem nome. Então, não pegou a configuração do meu nome. Mas aí, para você, vai estar pegando a configuração do seu nome. Se você está digitando um nome lá no nome do site e não está deixando você passar, você pode deixar sem nome, que ele vai criar também aí, instalar o WordPress, né? Configurar tudo para você, mesmo que esteja sem nome. Então, está aqui. Ele colocou um nome para mim aleatório aqui. E a gente pode estar utilizando esse nome também. Beleza? Então, o intuito dessa aula é realmente fazer você instalar a plataforma WordPress numa hospedagem gratuita, ok? Então, a gente está aqui dentro do painel do WordPress. Nessa videoaula, a gente contratou uma hospedagem gratuita, fez as configurações, instalou o WordPress e fez o primeiro login no nosso WordPress. Então, está aqui. Ele vem com o tema já. Ele vai sempre manter aqui embaixo a assinatura da hospedagem gratuita, mas você não deve se preocupar com isso, beleza? Então, nesta aula, a gente fez a instalação completa do WordPress. Na próxima aula, a gente vai estar instalando o tema da nossa loja virtual.